Ah, que delícia! Gente, eu amo comer chocolate, amo comer pão bons Que delícia, olha só esse ovinho, que delícia! Ah, que delícia! Eu acho que vou passar o dia todo comendo chocolate Estamos na Páscoa, né? Então eu preciso comer um montão de chocolate Ai, ai, tá doendo a minha barriga Pepe, oh, Pepe Ai, minha barriguinha Oi, Pepe Pepe, oh, eu tô com uma dor de barriga Ah, mas também, Pepe Olha só o montão de chocolate que você comeu, Pepe Ah, Pepe, oh, é porque é Páscoa Então eu ganhei um montão de chocolate das minhas amigas, da minha vovó E eu preciso comer chocolate na Páscoa Mas, Pepita, tudo bem que você pode comer chocolate na Páscoa Mas o que não pode comer é tudo de uma vez, tudo isso Pepita não pode, Pepita Ai, você é tão gostoso E agora, Pepê, o que que eu faço? Ai, Pepita Bom, como você comeu esse montão de chocolate aí E você tá com dor de barriga Agora você vai ter que tomar um remédio, Pepita Ai, remédio? Exatamente Mas, ó, fica tristinha não, tá? Fica tranquila porque a minha mãezinha, ela deixou um remédio aqui no parque Eu vou lá pegar pra você, tá bom? Tá bom Fica aí Ai, isso aqui é gostoso, mãe, mas eu não posso comer Ai, gente, eu nunca imaginei que um bombonzinho desse tão pequenininho, tão gostoso Ai, pudesse causar um dor tão forte na minha barriga Pronto, bebedinho, tá aqui Aí Isso Então vamos com esse suquinho de naranja É O que que foi? Tem um gosto amargo Ah, Pepita, mas é assim mesmo Daqui a pouco você vai ficar boa, viu? Ai, Pepiu, eu acho que eu vou comer esse bombonzinho pra tirar o gostinho amargo da minha boca Ah, nanita, não De jeito nenhum Solta aí, ô, Pepita Você só pode comer chocolate de novo quando você ficar boa, tá bom? Mas, Pepiu, estamos na Páscoa E é época de comer chocolate Brincar de coelhinho na Páscoa E é uma época que significa comer ovos de chocolate Ah, Pepita, Páscoa não quer dizer só isso não, Pepita O significado da Páscoa tem outra coisa, tá? Significa outra coisa ainda mais especial Ah, como assim, Pepiu? É, Pepita, como eu lhe falei Você tá bem enganadinho, tá? Mas Eu vou ajudar você Eu tive uma ideia Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer umas perguntas pra você relacionadas a esse tema da Páscoa E você e os nossos amiguinhos de casa também vão poder participar Eu faço a pergunta e você tenta responder E você também, tá bom, Pepita? Ou seja, nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da Páscoa De outra forma Brincando Então, atenção, amiguinhos de casa Você que tá aí assistindo esse vídeo Presta atenção Eu vou fazer uma pergunta que vai aparecer aí no seu vídeo E você vai dizer qual das opções que eu vou dizer é a resposta certa E você tá valendo, hein, Pepita? Tá certo! Primeira pergunta Qual o animal que representa a Páscoa? O cordeiro ou o coelho? Ah, o coelho E você aí de casa, qual dessas respostas? Você falou qual? O coelho, Pepita Resposta errada, Pepita O animal que representa a Páscoa é o cordeiro Porque o cordeiro, ele teve um importante papel na libertação do povo na época do Oriente Médio Ah, tá! Entendi, Pepel Vamos pra segunda pergunta Qual é a cena bíblica que mais representa a Páscoa? A ressurreição de Cristo Ou a festa do palhaço? Você aí, sabe qual é? E você, Pepita? Ah, é a ressurreição de Cristo Muito bem! Muito bem, Pepita! Parabéns! Vamos para a próxima pergunta Quantos apóstolos participaram da última ceia? Cinco ou doze? Doze! Acertou, Pepita! Acertou, Pepita! Foram doze apóstolos! Muito bem! Vamos para mais uma pergunta Pepita Qual destes alimentos Jesus serviu aos apóstolos na última ceia? Foi pão e vinho ou refrigerante e sanduíche? Eu acho que foi pão e vinho, viu? Muito bem, Pepita! Mais uma pergunta Pepita, você aí de casa pode participar, viu? Vamos lá! Pergunta O coelho O que representa o coelho? A máscara Opção Ele representa Fertilidade Ou ele representa Amor? Ah! Eu acho que é amor! Errou, Pepita! Errou! Você também errou ou você acertou? Vamos lá! Eu acho que essa vai ser a última pergunta, viu? Pronto Pepita, na sexta-feira santa existe uma tradição, tá? Em toda a sexta-feira santa A tradição é Não comer ovos ou não comer carne? Já sei! Ovos! Existe uma tradição muito forte, tá? Que é não comer carne Você não pode comer carne na sexta-feira santa Você pode comer peixe Qualquer outro alimento Menos carne Entendi! Hum! Você deu pra entender um pouquinho sobre a questão da Páscoa? Olha só! A Páscoa não é só comer esse monte de chocolate que você comeu? Na verdade, a Páscoa, Pepita Ela é a maior história de amor que o mundo todo já presenciou Só pra você ter uma ideia, Pepita Deus amou tanto as pessoas aqui na Terra Amou tanto E sabe o que foi que ele fez? O quê? Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, aqui pra Terra Pra morrer só por causa dos nossos pecados E ele morreu por nós? Morreu sim, Pepita E ó, quando ele morreu, tudo ficou escuro A Terra toda ficou escura E sabe, começou a dar uma chuva Uma chuva estranha que parecia até que Deus tava chorando E aí, Pepita, depois que ele morreu Os guardas levaram ele pra uma caverna E aí os guardas colocaram uma pedra bem grande Pra ninguém entrar lá na caverna Nossa! A mamãe de Jesus Cristo e os amigos dele Ficaram muito tristes Inclusive eles choraram Porque Jesus Cristo morreu, né? Que triste! Pois é, Pepita Mas aí, no domingo de Páscoa A família dele foi até a caverna Aí, apareceu um anjo, Pepita E sabe o que foi que o anjo disse pra eles? Que Jesus não estava mais lá na caverna Não? Esse anjo, Pepita, ele disse que Jesus havia ressuscitado E que ele iria viver entre nós o resto da vida Quer dizer, Pepel? Que Jesus morreu pra salvar todos os pecados do homem da Terra? Exatamente, Pepita É por isso que todos os anos A gente e as famílias do mundo inteiro se reúnem Pra comemorar a Páscoa Que quer dizer, comemorar a libertação Ah, entendi Pepel, mas por que todo mundo comemora a Páscoa comendo chocolate? Os ovos de Páscoa, Pepita, de chocolate Eles surgiram na França Antes dessa ideia do chocolate Dos ovos de chocolate Eles usavam ovos de galinha De galinha normal, de animalzinho Aí eles pegavam os ovinhos Pintavam, decoravam os ovos todos E eles usavam como comemoração Que representava o nascimento Entendeu, Pepitinho? Ah, ainda bem que eu fiquei com dor de barriga Por ter comido todos esses ovos de chocolate Ué, por que você está dizendo isso, Pepita? Porque graças à dor de barriga Eu descobri o verdadeiro sentido da Páscoa Muito bem, Pepitinha Parabéns A gente agora vai aproveitar e desejar um feliz dia da Páscoa Para todas as crianças do mundo e do planeta inteiro E para todas as famílias também É assim Um beijo a todos vocês Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Olha Eu estou aqui com as minhas amigas Sou Yane E Malina E vamos comer ovos Wow O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.